Começa agora mais um PODE COMBINAR, o podcast do Quintal da Cultura, que é totalmente excelente, inclusive hoje a gente tem uma convidada tão especial, porque é uma convidada, é uma confeiteira, ó, de mão cheia. Tô até babando aqui. É, mas ela não é só confeiteira não, viu, Dorô? Ela também é atriz, é, e no teatro ela já atuou fazendo Chavelzinho Vermelho, a Dorothy do Mágico de Oz, a Sininho do Peter Pan, ó, que legal. O Mágico de Oz, a criança, ela também fez novelas e o mais impressionante, ela faz doces e eu espero do fundo do meu coração que os doces tenham vindo junto, acompanhando essa presença ilustre. Nós estamos aqui com ela. Nossa, eu tô babando, minha barriga só. Conceita, conceita, vamos lá. Nós estamos aqui com ela, a totalmente excelente Júlia Palmeira. Olá, 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 gente. Ai, que graça esse estúdio, vocês estão perfeitas. Gente, é tudo muito colorido, eu amei. É, eu não. Obrigada, não parece que a gente tá em cima de um cupcake. Ai, então vamos comer. Vamos, inclusive, a pergunta que não quer calar, você trouxe doce, tudo bem, deixa. Meu coração vai aguentar e eu vou esperar. Tudo bem, produção, sim, a gente vai seguir. Então, a Clara, primeiro, muito bem-vinda. A gente tá muito feliz com a sua presença e do cupcake, quer dizer, com a sua presença aqui no Pode Combinar, né, Duru? É verdade. Aproveita pra perguntar, você cozinha desde pequenininha, como é que é isso? Olha, desde que eu, acho que com sete anos, eu fiz meu primeiro feijão. Supervisionado, claro. Você pilotou uma panela de pressão. Quase isso. Minha mãe ficou ali do meu lado e ficou assim, pronto, agora você coloca aqui, agora você faz aqui. Então, assim, eu brinco que a culinária sempre esteve presente, só eu que fui perceber tarde. Mas é porque a sua mãe cozinha muito, a sua avó, elas que te ensinaram? Cara, geralmente é sempre assim, mas eu acho que dessa vez, não. Minha mãe cozinha muito bem, mas não era aquelas que passavam o dia inteiro na cozinha. Meu pai fazia muito doce. Meu pai, ele passava tardes, assim, na cozinha, fazendo doce de leite, ambrosia, e eu sou a formiguinha em pessoa. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito com ele. Eu acho que ele me inspirou, assim, completamente nesse mundo da confeitaria. A minha boca tá com que é um brejo. Enchendo de água. E, assim, os doces, eles sempre habitaram o seu peito, é isso que eu tô entendendo, né? Gente, eu era formiguinha desde criancinha. Compreendo, me identifico, inclusive. Mas, assim, você passou por um processo, quer dizer, você começou com os salgados, aí você foi galgando uma ascensão até chegar nos doces. Foi mais ou menos isso? Como é que foi esse processo? Foi mais o contrário. Na verdade, acho que foi meio que os dois juntos. Eu me descobri, me redescobri na pandemia, né? Como assim, como muitas pessoas. E eu passei todo o meu tempo na cozinha. Nem foi a maior parte, foi literalmente todo o meu tempo na cozinha. E eu comecei a fazer várias coisas. Eu sempre gostei muito de fazer bolo. Então, era aniversário de família, eu que fazia o bolo. E eu comecei a estudar, me aprofundar muito mais nesse quesito. E eu falei, cara, é isso que eu gosto de fazer, é doce, é doce, é tudo, tudo. A gente tem que fazer o que gosta mesmo, né? Exatamente. Mas me diz aqui, então, tô curiosa pra saber o que que é um entrelaçado de chocolate. Ah, entendi. Ô, Félia, ô, Félia, peraí, ô, Félia, peraí, ó. Eu já, peraí, sou a minha tinta. Na rede social dela, dá uma olhada aqui, ó. Nossa, mas parece que tá muito gostoso. Então, a gente tá babando. É na rede dela, você que fez. Pode escrever aí, escreve. Gente, ele é um pão de chocolate, mas assim, ele é entrelaçado, ele parece uma trança. Você faz o pão, separa em três pedaços, né? Três tirinhas. E vai entrelaçando, que nem o cabelo. E fica perfeito. Ai, eu tô com vontade de comer agora, hein? Eu também, eu também tô com vontade de comer agora. Que estrutura pra isso não, gente. Agora, me diz uma coisa, assim, você já fez alguma receita que deu tudo errado? Como é que foi? Eu já, cadê as vezes? Eu vou lançar muitas? Normalmente acontece isso. Fala das suas pereiras. Tá bom, olha. Como a gente estuda bastante, então é claro que vai ter coisa errada. Essa semana, inclusive, eu... Vocês já ouviram falar do doce macarrão, hein? Macarrão. Não é aquele macarrão que vem com molho de tomate, não. Não, não, não. Macarrão, né? Ele é um doce muito difícil de se fazer. Da culinária francesa é muito, muito difícil. Eu sempre tive muito medo de fazer. Mas essa semana eu falei, não, vamos lá. Eu tenho que saber fazer, eu vou fazer. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas assim, já anotei o que tem que fazer de diferente. E uma hora vai sair perfeito. E eu vou trazer pra vocês. A gente vai ficar aqui esperando. Pra trazer errado também. Pra trazer errado. Você fez o quê com os macarrões? Comi, comi. Tenho a colher e fui lá. Gente, não sou pegada estética, não. Manda ver. Traz pra cá. Eles não têm problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque além de tudo, tem que ficar bonito, né? É. Tem uma coisa assim, né? Exatamente. Eles são muito delicados. E agora assim, bolo caindo da minha mão... Tem vídeos. Como assim, bolo caindo na hora de desenformar? Não, na hora de... Porque assim, de você passar, né? Espatular ele, que é cobrir ele com... Espatular. Espatular. Com a cobertura. Tá. Você pega a espátula mesmo, assim, e vai passando no bolo pra ele ficar lisinho. Perfeito. Meu Deus do céu. Perfeito. Lisinho. Tá. Eu, né? Passando lá. Vou girando o bolo, vou girando o bolo, o bolo... Ah, mentira. Nossa, eu conheço alguém, assim, que eu não vou falar, que também é atrapalhada assim. Deve me derrubando coisas. Quem? Ai, meu Deus, eu não posso falar, não posso falar. Quem é? Depois você me conta. Passa, 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 depois eu te conto. Cozinha e desastre estão juntos. Tamo junto. Então, já me identifiquei aqui. Mas doces pequenininhos ou doces grandes, o que é mais difícil? Como é que é isso? Eu, olha... Nunca parou pra pensar nisso, hein? Acho que não. Doces menorzinhos, você tem... Eu acho que você tem mais controle, porque por eles são pequenininhos. Às vezes, os maiores fogem um pouco do controle, você acaba, tipo, fazendo mais e aqui ficando menos. Então, são mais complicados. Porém, os menores precisam de muito mais detalhes. Os maiores, você consegue preencher mais espaço e... Entendi, um doce grande, então você vai lá pra dar uma espatulada, assim, faz aquela cobertura. Isso, aquela cobertura, bem verde, bem colorida. Isso aí. E pequenininho, você vai lá e coloca um detalhezinho. Exatamente. Detalhezinhos, muito bem. E você tem uma filhinha, isso? Ai, eu tenho, a Camila. Acabe-o! Manda um beijo pra Camila! Ai, gente, ela vai amar, gente. Ai, eu tô morrendo de saudade de você, filha. Ela é tão pequenininha, gente, sério. Eu acho que é uma das poucas vezes que eu saí e tô longe dela. Então, meu coração de mãe tá aqui. Mas ela tá bem, tá dormindo agora, tá no cochilo dela. E qual é a idade? Um ano. Ai, que linda! E ela auxilia na cozinha? Gente, ela é, assim, a melhor pessoa pra eu ter do lado. Ela ama a forma de cupcake. Eu deixo ela na cozinha sentada do meu lado e dou pra ela umas forminhas, dou um monte de coisa. E ela, assim, apaixonada. Aí ela tem as panelinhas dela, ela pega a colherzinha e fica mexendo nas panelinhas. Eu falo, ai, gente, será que ela vai me seguir? Ela já tá com os doces. É, não, vai crescer. Ela vai ser aquela que eu faço, não, porque minha mãe fazia muita comida. Ela vai ser, com certeza. Filha de peixe! Que bonitinho é, né? Tô esperando ele. Ai, que bonitinha. E você, lembra que ela tava falando do Chapeuzinho Vermelho? Então, né, que você comentou do Chapeuzinho. Quando você fez o espetáculo do Chapeuzinho Vermelho, era você que fazia os doces? É isso mesmo, era você que... Como assim? Não, não era minha mamãe. E eu levava os docinhos pra minha vovó. Ai, mas então... Mas faz todo sentido, olha. Pela estrada afora, eu vou... Eu tô bem contente. Então, levar o quê? Os doces. Pra quem? Pra nós. No caso, você trouxe... Ai, gente, é bozinha. A gente já tem muito tempo, a memória já não é mais boa. Doces. Vocês gostam de doces? Imagina, de onde você teve essa impressão? Um pouquinho, né? Completamente apaixonada. E assim, vocês gostam muito mesmo de doces? Muito! Eu não vou comentando, eu vou falar a verdade, a gente gosta de doces. E no nível de roda. Aora sim, não dá, né? Não, não dá. Tem que ter controle. E qual que é o doce favorito de vocês? Eu gosto de brownie. Brownie? Brownie. Brownie. É, eu gosto de bolo de chocolate, gosto de brigadeiro. Ah, então vocês vão ficar muito felizes. É. Porque é claro que eu trouxe brownie pra você. É pra gente? Gente! Eu tô esperada que vocês gostem bastante. Já gostamos. É pra abrir e é pra comer. Fiquem à vontade. Pode? Pode. Deixa eu ver se é verdade. Brownie só pode como deve. É verdade. Meu Deus. Ah, bom, então, Ophelia, vai arrumando aí enquanto eu vou fazendo outra pergunta. Ah, então tá bom. Deixa eu ver. Aqui é só pra mim e pra você. É só pra mim e pra você. Muito obrigada, Vila. Eu vou abrir daqui a pouquinho. É que a gente tem que a minha oqueia fica aqui gritando na minha orelha. Não tem pra vocês não, produção. É, produção não é pra vocês não. Bora? Então, me fala, quando você fazia o teatro, lá você tinha alguma história engraçada, aconteceu alguma coisa? Sei lá, de repente alguém ia assaltar os doces dentro da cesta da vovó. É uma ideia, sei lá, ou alguma situação. Olha, quase isso. É quando eu fazia chapéuzinho? Não, infelizmente não. Porque se fosse, eu acho que a gente mesmo ia comer no camarim, ali na coxia. A gente ia comer. Mas, na primeira vez que a gente fez, o lobo não sabia que era fake. E ele mordeu. Ele mordeu. Foi muito engraçado. Mas, gente, chapéuzinho, as crianças enlouqueciam. Subiam. Era assim, toda apresentação, as crianças subiam no palco. Ia atrás e falava, o lobo mau, foge daí, foge daí. Às vezes, eu não conseguia falar a minha fala de tão animada que elas ficavam. Era maravilhoso. Ah, que gostoso. E pra você fazer a Dorothy, do Mágico de Oz, você cantou? Você gosta de cantar? Olha, o Mágico de Oz foi a peça que teve mais coreografia que eu já fiz na minha vida. E também tinha muita música. A música era gravada. Então, assim, era um alívio pra gente na hora do palco. Mas tinha muita coreografia. E o pessoal me levantava pra cima e andava. Então, assim, pra pegar, realmente, foi um desafio. Mas, ai, ficava tão linda. A peça é linda. Quando você cozinha, você faz coreografias, você finge que você tá num musical e você vai cantando. Ai, gente. Eu vou contar. Eu finge que eu sou num programa. Eu finge que eu sou num programa. Eu fico conversando com o Alen, assim. A minha parede, eu fico, e agora? Você vai pegar o macarrão e você vai jogar aqui. Eu sou assim. Eu finge que eu sou num programa. E você não ensina assim com os vídeos? Não passa os vídeos. Ensino, ensino. Faz um cantando. Ai, meu Deus. Que música? Que música? Fazer um doce cantando, verdade. É verdade. Então, você canta, realmente, quando você tá cozinhando, você canta? Sim, é quando eu tomo banho, como tudo. Gente, a música... Dá uma palhinha. Ai, não. Não faz um trechinho, qualquer coisa. O que você quer dizer? Que você gosta, que você quer cantar no chuveiro. Uma música que tem a comida, de repente. Vocês vão contar comigo, então. Bora. Vamos contar no chapeuzinho, que a gente tava cantando aqui e tá mais fresco, então? Bora. Então, vamos lá. Como começa? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. E o lobo mal passeia aqui por perto. Gente, eu senti o cheiro dos doces. Você pode me passar a sacolinha, por gentileza. Calma, calma, calma. Vamos continuar. Então, tá... Tá, daqui a pouquinho a gente vai comer os brownies. Muito bem. E me fala uma coisa, a gente podia aproveitar para fazer aquele bate-papo, assim, aquelas perguntas curtinhas. Bora lá? Bora, bora lá, bora lá. Umas curiosidades a respeito. Vamos lá. Então vamos. É isso aí. Começa comigo? Não. Pode ser comigo. Você prefere o entrelaçado ou brownie? Brownie. Brownie. E você prefere morango ou chocolate? Morango. Morango. Morango com chocolate, então. Nossa, perfeição. Perfeito. Se você encontrasse com o mágico de Oz, o que você pediria a ele? Ai, eu acho que eu pediria saúde para toda a minha família, eu acho. É, saúde, saúde, saúde. É, para todos os próximos. Maravilhoso. Homem de lata, leão ou espantalho? O leão. O leão. O leão. Ele é muito engraçado, gente. Ele é todo covardezinho. Ele é muito fofinho. Um ídolo? Um boi de balastro. Ou mole é? Mole é. Mole é. Ah, que chique. Mole é uma confeiteira. Uma confeiteira não, mas ela é uma cozinheira, né? Maravilhosa, que é a minha inspiração na cozinha. Confeiteiro é aquele que faz o quê? Bolo. Doces. Confeiteiro é que trabalha com doce. Isso. E na gastronomia é que trabalha mais com comida quente, né? Cozinha quente, que é salgada, essas coisas. E eu acho que na confeitaria o Bud Valastro é meu ídolo, com certeza. Uau! Seu maior sonho? Meu maior sonho? Eu acho que é levar conhecimento para as pessoas. Tanto conhecimento e felicidade, assim, né? Tanto no teatro, para as crianças, que era uma realização, realmente eu ficava muito feliz quando via. E conhecimento agora através do meu canal, das minhas receitas, ensinando. Eu acho que eu quero que as pessoas se descubram na cozinha, que realmente vejam que não é um bicho de sete cabeças. E que você pode ser muito feliz, gente, comendo. Quem não é feliz, comendo. Pois então, um pesadelo. Pesadelo? Acho que parar de cozinhar. Então, para terminar, o que é o mais legal de ser uma confeiteira? Comer as sobras. Tá aí. Eu acho que é para pensar, hein? Realmente é uma profissão quando eu cresço. Olha, gostei. Não, mas eu acho que você poder transformar uma arte em algo que você pode contar uma história. Porque eu não estou fazendo só um bolo, eu estou fazendo uma história. É um bolo de um aniversário que a pessoa recebe ali para ela, especial para ela, e que vai marcar. Eu acho que isso é o principal, assim, sabe? É poder transformar uma arte em uma história. Gente, essa história tem que ter um final feliz. A gente vai continuar a comer brownie daqui a pouco. Não, é que sempre são ocasiões felizes, né? É, exatamente. E olha, se você quiser ficar mais feliz ainda, conhecer mais a respeito dela, você pode entrar lá no Insta dela. Qual o seu arroba? Meu arroba é juliapalmeira1. Eu da minha confeitaria é misscake.jp. Não anotou? Não anotou? É fácil, vamos lá. Ah, o meu, onde você pode aprender receitas, assim, salgadas, bebidas maravilhosas, é juliapalmeira1. E o meu da confeitaria, onde você pode pedir o seu bolo de aniversário, pode pedir o seu chocotone do Natal, é misscake.jp. Ai, que linda! E assim, ó, infelizmente a gente já está chegando ao fim. Mas já não. Então, eu queria saber se você quer falar alguma coisa aí pra galera de casa, nosso público, querido. Ai, gente, eu quero agradecer, vocês são incríveis. Ai, eu queria ficar aqui mais tempo. Mas tudo bem, eu entendo que vocês estão com fome e querem comer brownie. Da onde que você tirou essa ideia? Imagina, eu queria agradecer o carinho enorme que eu tô recebendo aqui de vocês. E de casa também, espero que vocês tenham gostado aqui nesse podcast. Foi uma honra aparecer aqui pra mim. Eu tô muito feliz, obrigada pelo convite. E entrem nas minhas coisas, entrem no meu site também, que é juliapalmeira.com.br e aprendam receitas, façam as receitas e me marquem. Olha, a rainha do... Ai, a gente tá muito feliz, né? E você pode vir um dia no quintal pra ensinar a gente a fazer também algum doce, né? Vamos, com certeza. A rainha do entrelaçado vai voltar? Vamos fazer um entrelaçado. Vamos fazer um entrelaçado, aí vocês vão comer fresquinho. Nossa, eu tô sentindo um cheirinho... O que que é? Parece que é brownie. Não é, Xajú? Então vamos terminando, é? Então, gente, chegou ao fim. Mais um Pode Combinar. É isso aí, pessoal. E, ó, sigam a Júlia. E sigam também a gente aqui, se você não tá seguindo ainda. Siga, compartilha esse vídeo. Conta pra todo mundo. Eu tô sentindo um cheiro de brownie. O que que é esse cheiro, hein? Olha, deixa eu... Ah! Deixa eu ver. Acho que a produção vai gostar. Ah, gente, você sabe o que que é brownie? E tá com cheiro muito gostoso. Então, muita doçura pra vocês e até o nosso próximo Pode Combinar. Bora! Que delícia! Pena que ela trouxe só pra gente. Tem pra vocês, produção! Tchau, tchau! Gostou? Muito! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!